Cadê, 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 cadê ousa agora Agora eu quero ver, agora eu quero ver Vai lá, vai Acertei alguém ter um juízo Todo o governo sempre coloca Quando perdi ela é um perigo Sabe junto de boca em boca Tudo o governo joga Fazendo sorte Acertei alguém ter um juízo Todo o governo sempre coloca Quando perdi ela é um perigo Sabe junto de boca em boca Por fora Focó, fó, 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 fó. Focó, fó, 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 fó. Focó, fó, 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 Eu sei o que você está fazendo.